Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaciara Petri, nutricionista, e hoje estou aqui para mais uma receitinha de shot emagrecedor energizante. Vocês gostaram tanto do vídeo anterior que foi falado sobre o shot antioxidante, de todos os benefícios dele, né? Eu já recebi várias fotinhos de pessoas que estão fazendo os shots também, e eu adorei, eu resolvi passar para vocês mais uma dica maravilhosa. Estamos em pleno verão, e você que ainda não conseguiu chegar no shape dos seus sonhos, não conseguiu perder aquela barriguinha que você tanto deseja, esse shot pode te ajudar. Então já que esse shot é tão maravilhoso, vamos logo lá para a receita, eu vou passar para vocês todos os ingredientes, e é super fácil de fazer. Então gente, nós vamos precisar de um limão espremido, uma pitada de pimenta caiena, vocês podem perceber que eu capricho na pitada, tá? Uma colher de chá de gengibre em pó, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá de extrato de própolis, e uma colher de chá de cardamomo em pó. Então gente, eu vou explicar porque que eu vou usar cada um dos ingredientes para vocês. Então gente, o primeiro ingrediente do nosso shot é o limão, nós precisaremos de um limão espremido, e vamos completando com os outros ingredientes. Então a pimenta, ela é rica em antioxidantes, vitaminas, minerais, estimula o nosso metabolismo a emagrecer, ela é termogênica, então nós vamos incluir esse ingrediente aqui no nosso shot. O terceiro ingrediente que eu vou usar no nosso shot é o gengibre. O gengibre faz maravilhas no nosso organismo, vai acelerar o metabolismo, proteger contra gripes, ele ajuda até na celulite. Então o quarto ingrediente é o cardamomo. O cardamomo é rico em vitaminas e minerais, tem vitamina A, B e C, tem minerais como potássio, magnésio, ferro. Ele melhora o funcionamento do nosso intestino, ele ajuda a reduzir a gordura abdominal também e tem propriedades antibacterianas. O quinto ingrediente é o extrato de própolis. O extrato de própolis tem propriedades antibacterianas, antiparasitárias, anti-inflamatórias, antioxidante. Ele também é antitóxico e anti-alérgico. Então o último ingrediente que vai no nosso shot é a canela. Como eu já falei pra vocês, a canela nos ajuda a acelerar o metabolismo, ela previne contra diabetes, diminui o açúcar sanguíneo e ela vai também ter uma ação antioxidante no seu organismo. Então, gente, aqui eu vou misturar o nosso shot. Não falei pra vocês antes, mas o limão é maravilhoso, ajuda a eliminar gases, dissolver o excesso de gordura, tem efeito depurativo, ajuda a limpar o sangue e as células. Gente, façam esse shot, esse shot é surpreendente. O sabor dele, eu particularmente acho maravilhoso. Vocês vão se habituando e ele inclusive é ótimo pra você se habituar a largar o doce e se desvincular do açúcar. Então aproveitem essa dica, façam em casa. Qual o melhor horário para se consumir? Não tem um horário específico, mas se você quiser incluir logo no início do seu dia, com certeza você vai aproveitar melhor os benefícios, porque você vai ficar revitalizado. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês repassem esse vídeo para o maior número de pessoas, para que vocês possam também ajudar outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui, deixe um like aqui, inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!